E então, como está passando o oio? Era isso que o senhor queria? Exatamente. Agora você vai ver o que acontece com cartas de euforia que não são assinadas por mim. Você tem todo o direito de ver o que acontece com a liberdade da sua escravidão. Santa, tem certeza que é por aqui? Vai logo ali adiante, Inha. A senhora já vai ver o minho. Galinha. Santa, fica aqui um instante. A minha espera. A senhora vai lá sozinha? Fica aqui um instante. A minha espera. Não, não vai, Inha. Por favor, não vai. Não tem importância. É ser um gozo. Santa, se tiver alguém além dos portugues, você realmente não usará nem fazer nada. Não vai, Inha. 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 O que você ouviu o ruído que eu ouvi? Foi ela. Ela quem? A Isaura. Eu estou no ruído. Será que não há uma faca por aí? Eu tenho a impressão que não. Ontem à noite eu consegui me soltar. Eles agora estão tomando todo cuidado. Foi o Elias quem me prendeu aqui? Foi. Talvez a senhora tentasse soltar a corda com cuidado. Vou tentar. Os nós estão muito apertados. Acho que não consigo. Eu vou tentar achar alguma coisa que corte. Isaura. Foi essa, senhora. O Jaime viu que ela veio sozinha e entrou no meio. Isso enquanto eu fui até a estrada para ver se o senhor vinha chegando. Veio sozinha? Veio sozinha, senhor. Tem certeza? Absoluta. O que a gente vai fazer agora? Isaura e Tobias juntos, apesar de todos os meus esforços. Como foi que ela entrou ali? Eu não sei, senhor. Tem certeza que não foi seguida? É isso, senhor. O senhor quer que eu vá lá postá-la? Não. Eles se amam, não se amam? Então que vão viver juntos na eternidade. Mas eu não estou entendendo. Nós vamos trancar as portas do moinho. Ninguém vai poder sair. Mas eles vão ficar trancados lá dentro? Para quê? Nós vamos tocar fogo nesse moinho. Eles vão morrer queimados. Vamos! Vamos! Que barulho foi esse? Não se deixe impressionar, Malvinda. Continue tentando. Nós temos que sair daqui o mais de praça possível. Meu Deus! Eu consegui. Está trancada por fora. Meu Deus, o que vamos fazer? Está brilhando o fogo! Está brilhando o fogo! Vem que o morro deixado. Fique quieta. Você vai voltar para o anjeio comigo agora mesmo. Estoura ali abaixo. Estoura ali abaixo! Fique quieta. Abre! Vem, socorro! Vem, socorro! O que vamos fazer? Meu Deus. Não se deixem aqui. T supervision. Por favor, socorro! Vem, socorro! Vem, socorro! O que é isso? O que é isso?